Oi, oi Singa, viu lá calavar Papeles divana Meu ser pai SB Brothers Nivai, Nivai Song attack SB Brothers, Nivai Director para a singa Good Yes Oh, oh Oh, oh 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 A CIDADE NO BRASSE O que é isso? Filtra, graças a Deus O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Música Acha, acha Música Acha, acha 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 Acha Acha, acha Acha Acha, acha 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 E aí Tá-ra-ra, jina-jina-la-de-le-da-um-e-n-e-na-de-da-te-te-c-re-a-lá-me Eu sei vai, as B-brothers, me vai, me vai Eu sei, é uma coisa verm falar Well, você vai perguntar Isso IMาม fazientemente com todas as súas Você quer riso, você vai perguntar Eu canto-tánhos em bloom Nós exploded em nos bottoms, rariz Criausa Para as águas O, 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 o A vida muitas mais A vida mais A vida que desculpe No mais A vida em Sof the track as the brothers me play Direct over the same good years Oh, let's me pinha ke jode Apovaji suni na pe pele se kaha gana Oh, babi uti miraj kde awe Lachami pojta ni mila vajamri Gorate ne paache ar pozo ni Eri man varami naam lia hae gya Oati ya de arije Aaji dozhto vetrin programe swish to renu mk dharai singer papli Timara mobile number batar kum tichin nama chiali sikki asli Tumara saadere baai utamiraj guja thikriya jilatko Gana nilne gape daami mila ni jigar Swati khatana ni jigaragba tikadar jigatana Oh, lekhana burashi Oati ya de arije 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 Q 37 Chaudhiri Oati ya de arije Oati ya de arije In rain Edi Oati ya de je �� Legenda Adriana Zanotto